Muito bem senhoras e senhores, vamos agora fazer a decisão do GB K1 Rulis até 78 quilos e 100 gramas. César Almeida de calção branco, Diego Sebastião de calção preto. Torcida grita Cezinha. Cezinha. Primeiro round. Primeiro assalto começando na cidade de Itanhaém, no ginásio Benedito Calisto. César Almeida de calção branco, 24 anos. Diego Sebastião de calção preto, 27 anos. Sebastião venceu Inafitale Gomes na primeira luta. Almeida venceu Marcos Caçador na segunda luta. Olha como encaixa mais o jogo, Ivan. É, os atletas mais técnicos, se colocam meio na distância. Não tem golpe perdido, né? Geração nova, né? Mostrando aí realmente como evoluiu o treinamento desse esporte no Brasil. Exatamente. É o WGP, etapa 6 pra você, assinante de bando esportes, hein? Tentou soltar a direita ali na região do abdômen o César Almeida. Vão se agarrando os dois por aqui, se estudando. Aliás, esse estilo aí do Sebastião foi mais ou menos o da primeira luta. Pegou bem o Almeida. Pegou bem. Tintubeou, sentiu. Vai castigando, vai soltando a boa sequência. Agora vai. O momento é para o César Almeida. Vai cair. Vai cair, caiu. Espetacular. A direita no campo. Uau! E continuou, né? Não perdeu a chance. Ele sentiu o momento. O Sebastião disse que tem condições de lutar. Vai ser duro. Tentou clichar a inteligência. Não dá a direita como entrou. Vai de novo. Olha a boa sequência. Vai disparando. Vai dando. Vai mandando. O momento é do Almeida. Vai derrubar. Vai derrubar. Contagem novamente. Você está bem? Qual o seu nome? Se ele responder quem sou eu. E o César inteiro, hein? Focadíssimo. Olha lá. Focado. Sangue nos olhos. Vai ser langos. Caiu. Caiu. Vai e acabou. Chuto na cabeça. Não. Não tem jeito. Rastejabe. Rastejabe. Espetacular a vitória. Cara, e tudo indicava para o Sebastião estar menos, mais descansado. Lutou só um minuto e meio a primeira luta. O César foi três rounds. Surpreendeu, né? Surpreendeu. Achou a direita ali. Espetacular. Achou um golpe duríssimo. Batiu uma sequência para aliquilar o combate. Duas quedas. Ele foi pro chute direito. Foi pra fechar essa cura. Ah, foi mesmo. Foi mesmo. Vitória por um golpe espetacular. E olha que bonito aqui que está acontecendo no ringue. O César Almeida foi lá. É, está sentindo aqui o Sebastião.